A polícia pede a prisão temporária de Amarildo de Oliveira, investigado por envolvimento no desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Philips. Peritos encontram vestígio de sangue na lancha do suspeito e vão analisar o material. Em Londres, ambientalistas e parentes de Dom Philips pedem agilidade nas buscas. O Itamaraty confirma a morte de um brasileiro em combate na guerra da Ucrânia. Começa em Los Angeles, a Cúpula das Américas, com foco em imigração, Amazônia e defesa da democracia. Os presidentes Joe Biden e Jair Bolsonaro tiveram o primeiro encontro bilateral. O PSDB oficializa o apoio à pré-candidata do MDB, Simone Tebet, à presidência da República. Com a queda do custo da energia elétrica, a inflação desacelera em maio. Divulgado em São Paulo o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O Jornal Nacional começa agora. A polícia civil do Amazonas pediu hoje que a prisão do pescador Amarildo da Costa de Oliveira seja convertida em temporária. Amarildo está detido desde terça-feira e a polícia suspeita que ele tenha participação no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Sobrevoos diários com aeronaves e drones estão sendo feitos na região do desaparecimento. Uma área de 100 quilômetros é vasculhada também por terra e com barcos nos rios. Desde domingo, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips estão desaparecidos na terra indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Nós trabalhamos ali em uma região bastante perigosa, como vocês sabem, uma região onde há sim uma criminalidade intensa, isso é domínio de todos os órgãos aqui. Então o tráfico de drogas transnacional talvez seja o mais forte ali, sobretudo em razão da faixa de fronteira com Peru e Colômbia. De manhã, peritos analisaram a lancha usada pelo pescador Amarildo da Costa de Oliveira. Uma equipe da Polícia Civil usou um reagente para identificar eventuais resíduos de sangue e digitais de pessoas que estiveram na lancha. Amarildo foi preso em flagrante anteontem por posse de drogas e de munição de uso restrito das Forças Armadas. Bruno e Dondas apareceram após saírem da comunidade São Rafael. Eles estavam voltando para Atalaia do Norte. Por volta de 5 horas da tarde, o delegado Alex Pérez Timóteo pediu que a prisão de Amarildo fosse convertida em temporária, uma forma de preservar o trabalho de investigação. Segundo o delegado, uma testemunha relatou ter visto um barco com o Amarildo e outra pessoa passando na mesma direção do barco do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe. Ontem, nós ouvimos duas novas testemunhas do caso, e uma delas em viagem à sede do município, nas proximidades da comunidade Cachoeira, próximo ao lago do Ipuca, presenciou o momento em que Dom e Bruno passaram por ele em outra embarcação. Minutos depois, cerca de dois, três minutos, viu também Amarildo, acompanhado de outra pessoa, em outra embarcação, passando por ele também. E, seguindo viagem, em direção à sede do município, em determinado momento, um pouco abaixo, viu, presenciou novamente, viu, teve contato visual com a embarcação de Amarildo, só que dessa vez Amarildo estava sozinho. O delegado também afirmou que foram encontrados vestígios de sangue no barco de Amarildo, e que a perícia vai definir se é sangue humano ou animal. Hoje pela manhã foi realizada a perícia na embarcação, né, e foram encontrados vários vestígios de sangue. Resta saber, comprovar, é claro, com o laudo, se se trata de sangue humano ou sangue de animal. Ainda não temos essa confirmação. A família de Bruno Pereira confirmou que foi feito o pedido para a coleta de material genético dos familiares do indigenista, e disse que vai atender o pedido e que se mantém disposta a fazer tudo o que for preciso para ajudar nas buscas. Hoje o jornal O Globo publicou que em abril, Bruno se reuniu com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal em Tabatinga. Bruno indicou áreas em que os criminosos atuavam na pesca e caça ilegais no Vale do Javari. O indigenista entregou fotos de pessoas que agora são suspeitas de envolvimento no desaparecimento dele e de Dom Filipes. Os mesmos nomes já estavam em outra investigação, a da morte do servidor da FUNAI, Maxwell dos Santos, em 2019. No programa Estúdio I da Globo News, o prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, do Patriota, explicou por que apareceu nessas fotos, pouco depois da prisão de Amarildo. O que o senhor foi fazer na delegacia quando ele foi preso? Eu fui falar com o delegado. Eu fui falar com o delegado, conversei com o delegado. E a preocupação de dar uma resposta para a população. Porque a gente, como vocês, nós estamos preocupados com esse caso. É a nossa preocupação dizendo, já está elucidado, não se preocupe mais, graças a Deus. Só esse caso, o projeto, tanto do Bruno quanto do Dom Filho, era cuidar da Amazônia, cuidar do seu doce indígena, cuidar do povo ribeirinho, cuidar do seu povo. Dois procuradores do município do Amazonas chegaram a assumir a defesa de Amarildo. Ronaldo Caldas da Silva Maricaua, procurador-geral do município de Atalaia do Norte, explicou por que entrou no caso. Os familiares me procuraram, o irmão dele e também o filho dele, e pediram para eu patrocinar a causa, quer dizer, para eu advogar para ele. O que acontece é que o Estatuto da UAB não tenha nenhum impedimento, nesse caso, de ser procurador ou incompatibilidade. O outro procurador trabalha no município de Benjamin Constant. A prefeitura divulgou nota ressaltando que a legislação permite a atuação do procurador como advogado particular e que o serviço não tem qualquer relação com a gestão municipal, que todos têm direito a uma defesa de qualidade, a observância do princípio da presunção da inocência, ao pleno acesso à justiça, a um processo justo. Mas que, devido à repercussão do assunto, o procurador e advogado deixou o cargo também nesta quarta-feira. O presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, falou sobre o desaparecimento do Bruno e de Dom. Qual é a novidade sobre o jornalista e o vizinista? Não. Olha, em Fugio, foi o que tive. Não tem notícia do paradeiro deles. A gente pede a Deus que esteja encontrado vivo, mas sabemos que cada dia que passa, essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dado a sorte de alerta, a marinha entrou em campo. E no dia seguinte, as Forças Armadas, a Polícia Federal, tem quase 300 pessoas nessa procura, dois aviões, helicópteros, barcos. Agora, eles entraram numa área, não participaram a FUNAI, tem protocolo a ser seguido. E aquela região, geralmente, você anda escoltado. Foram para uma aventura, a gente lamenta pelo pior. A promotoria de justiça de Atalaia do Norte declarou que abriu uma investigação para apurar o exercício da advocacia privada pelo procurador Ronaldo Caldas. O repórter Alexandre Saiasso está acompanhando de perto as buscas em Atalaia do Norte. Desde cedo, as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipes ganharam o reforço do exército. Foram feitos mais sobrevoos no Vale do Javari, à procura dos dois. Além de buscas pelo rio. Segundo a Força-Tarefa montada para investigar o desaparecimento, cerca de 250 homens estão envolvidos nas buscas. Além da polícia e das Forças Armadas, os indígenas também estão procurando pelos dois. Ontem, o Jornal Nacional acompanhou com exclusividade um sobrevoo na região, junto com a COIAB, a Univaja e com o apoio do Greenpeace. Nós continuamos acompanhando as buscas por Bruno Pereira e Dom Filipes. E aqui dentro da aeronave, a gente vê toda a equipe olhando lá para baixo, em busca de pistas que levem aos dois. Pela manhã, jornalistas de outros países chegaram à Atalaia do Norte. Eles se reuniram com os representantes da Univaja para saber mais detalhes sobre o desaparecimento. Por causa de ameaças e medo de represálias, Bruno Pereira estava sob proteção de escolta armada. Mas segundo este representante da Univaja, ele dispensou a segurança no dia do desaparecimento. A informação que me chegou é que ele dispensou a escolta em razão da desnecessidade naquele momento. A gente vive numa cidade relativamente pequena e eu acredito que ele deve ter fazido o juízo de valor de não utilizar naquele momento. O presidente da FUNAI afirmou em entrevista que Bruno e Dom não pediram autorização para realizar a viagem pela terra indígena Vale do Javari, na Amazônia. Mas a TV Globo confirmou que Bruno tinha autorização da FUNAI para uma expedição na área e que Dom Filipes não entrou na terra indígena. Quando o indigenista Bruno Pereira entrou no Vale do Javari, seu objetivo era participar de reuniões em cinco aldeias na região da Calha do Rio Curuçá para conversar sobre o território e estratégias indígenas para protegê-lo. Ele não estava acompanhado do jornalista Dom Filipes. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, em uma entrevista à Voz do Brasil ontem, disse que Bruno e Dom não pediram autorização para realizar a viagem pela terra indígena. A FUNAI, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É muito complicado quando duas pessoas apenas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo a FUNAI. A TV Globo teve acesso a documentos que mostram que a FUNAI foi comunicada e autorizou a entrada de Bruno Pereira no Vale do Javari entre os dias 17 e 30 de maio. Ele entrou sem Dom Filipes no dia 21. A equipe incluía um representante da Univage, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e o presidente de uma associação de moradores da região. Na época do pedido, uma portaria da FUNAI exigia autorização prévia por causa da pandemia para evitar que indígenas fossem contaminados. O documento da FUNAI diz A família de Dom Filipes disse ao Jornal Nacional que ele só encontrou Bruno Pereira no dia 1º de junho, em Atalaia do Norte, e que naquele período Bruno já tinha visitado as aldeias e saído da terra indígena. Dom Filipes estava fazendo uma reportagem sobre uma equipe de vigilância criada pelos próprios indígenas para documentar e denunciar as invasões e crimes em seu território. Tudo fora da área indígena. Por telefone, o líder indígena Beto Marubo reforçou que Bruno não entrou com Dom na terra indígena em nenhum momento. O Dom e o Bruno começaram a viagem deles a partir da cidade de Atalaia do Norte até o Lago Jaburu, que é um ponto que fica abaixo da base da FUNAI, que é onde começa a ter indígena. O Bruno só foi somente até lá. Esse ponto que fica abaixo da FUNAI, chamado Lago Jaburu, e retornou até a comunidade de São Rafael, de onde ele desapareceu. Os dois desapareceram. Somente isso. Eles não estavam dentro da terra indígena. A assessora jurídica da Univaja e do Observatório dos Povos Isolados, Carolina Santana, afirma que Bruno e Dom poderiam ter entrado no Vale do Javari a convite dos indígenas, mesmo sem autorização da FUNAI. E lembrou que a portaria que restringiu a entrada nas áreas indígenas por causa da pandemia não tem mais validade. A lei brasileira garante sobretudo a autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios. A lei, as normativas internacionais também, o Brasil é signatário de normativas que garantem a autonomia. O próprio regulamento da FUNAI coloca a autonomia indígena como condição sine qua non para autorização do ingresso. Em Londres, ambientalistas e parentes de Dom Philips protestaram contra o desaparecimento dele e de Bruno Pereira e pediram agilidade nas buscas. As rosas eram para demonstrar o amor e a admiração por Dom e Bruno. O vermelho, a violência na Amazônia. E o cartaz perguntou cadê os dois homens que lutam pela proteção indígena. A família estava ali, a irmã e o gêmeo dela, junto com o parceiro. Sean controlou a angústia na voz ao falar que ama Dom Philips com todo o coração. Ela pediu pressa também. A família descreveu Bruno como uma inspiração. O discurso foi em frente à embaixada do país, pelo qual o irmão se apaixonou. Ongs internacionais jogaram um holofote na manifestação. A representante do Greenpeace disse que o desaparecimento destaca o abandono da proteção ambiental e o risco de impunidades. O embaixador brasileiro recebeu a família e, segundo os parentes, prometeu um contato direto com eles. A Associated Press, o New York Times, o Guardian e outros 15 veículos de imprensa pediram mais esforço nas buscas. O abaixo-assinado cita uma demora em dar assistência, com recursos mínimos também. E o texto destaca que Dom Philips é um jornalista respeitado globalmente. Em entrevista ao Jornal Nacional, o representante dos Repórteres Sem Fronteiras criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que os desaparecidos estavam numa aventura não recomendável. Ativistas iluminaram a ponte de Londres. Eles pediram para o governo brasileiro encontrar os dois. E uma resposta contra os crimes ambientais na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Os 23 chefes de Estado e de governo que participam da nona Cúpula das Américas têm uma preocupação em comum, a recuperação da economia depois dos estragos causados pela pandemia. O anfitrião, Joe Biden, acrescenta a lista à imigração e às mudanças climáticas. Ontem, na abertura oficial do evento, o presidente Biden fez uma forte defesa da democracia. Disse, Neste momento em que a democracia está ameaçada em várias partes do mundo, vamos nos unir para renovar nossa convicção a de que a democracia não é apenas o traço que define a história das Américas. É também um ingrediente essencial para o futuro do continente. Hoje, num evento paralelo para empresários, voltou ao tema. Temos tudo, as pessoas, os recursos e mais democracias que qualquer outra região. Sobre clima, Biden fez um alerta. As mudanças climáticas estão aumentando a rapidez e a intensidade dos desastres naturais. A Casa Branca anunciou a liberação de 12 milhões de dólares para um fundo de preservação da Amazônia que será dividido entre Brasil, Colômbia e Peru. O presidente Jair Bolsonaro participa pela primeira vez de uma cúpula das Américas. Ele desembarcou em Los Angeles pela manhã. O Brasil é a segunda maior economia do continente e tem papel de destaque no combate às mudanças climáticas por abrigar a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, apontada pelos especialistas como crucial para deter o aquecimento do planeta. Ao sair do hotel, Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas sobre as expectativas do encontro com o presidente Joe Biden, a primeira reunião bilateral entre os dois. Cada um suscitará seus interesses nessas partes. Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento. Eu sempre tive uma enorme consideração com o povo americano. Temos valores em comum, como democracia, liberdade. Eu tenho certeza que será um bom encontro com o presidente Biden. Você vai ter as informações sobre o primeiro encontro bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Joe Biden ainda nesta edição do Jornal Nacional. E vai ver a seguir. A inflação desacelera em maio com a queda no custo da energia elétrica. Caem em 80% as doações de comida para famílias carentes. Em Pernambuco, equipes de limpeza ainda enfrentam dificuldade para limpar o lixo que ficou para trás duas semanas depois da tragédia que deixou 129 mortos. Montanhas de lixo se formaram com as inundações e as quedas de barreiras. No Recife, 2.500 garis se revezam no esforço de liberar as vias. Já foram retiradas cerca de 58 mil toneladas em 10 dias. Normalmente, em um mês, se tiram 45 mil toneladas de resíduos domiciliares para a cidade inteira. Em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana, o serviço de limpeza aumentou 103%. É um lixo diferente daquele que é produzido no dia a dia. Você não pode colocar isso aqui num saquinho e deixar na porta esperando a coleta passar, porque é um lixo grande, lixo de móveis, por exemplo, por dia só desta comunidade saem 50 caminhões lotados de tudo que as pessoas levaram anos para conseguir comprar. Para a equipe de limpeza, sufoco. O que está encharcado pesa bem mais e tem o peso do que isso significa para as pessoas. Uma dor que os garis também sentem. Teve um rapaz que a gente pediu para tirar o lixo dentro da casa dele. Ele está quase chorando. Colchão, guarda-roupa, armário, televisão. Ele ficou sem nada. O que é retirado das ruas é levado para este centro de tratamento de resíduos. Caminhões chegam o tempo inteiro. De cima, dá para ter a dimensão de tudo o que foi parar na lama e depois no lixo. É um lixo que é doloroso até para tirar, porque você está tirando o colchão e a mobília da casa de alguém que perdeu. As prefeituras estimam um prazo de até dois meses para terminar a limpeza. Já as pessoas vão precisar de bem mais tempo para se reerguer. A gente conquistou tudo com carinho, com amor, comprou tudo e vê se ia acabar desse jeito. É triste, mas é trabalhar para conquistar as coisas tudo de novo. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. Ana Marques vai adiantar um pouquinho para a gente também a previsão para o fim de semana. Não é isso, Eliana? Boa noite. Isso, Renata. Boa noite para você e para o Heraldo e para você também. Nessa sexta-feira, a chuva se concentra nessas áreas mais coloridas do mapa. São Paulo, Sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Oeste do Amazonas, Roraima e Norte do Amapá. No caminho dos temporais estão São Paulo, Cuiabá, com máxima de apenas 23 graus, Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista. No Recife e em Maceió, ainda há previsão de grandes volumes de chuva. E no sul, o aviso é de ventos fortes, gerados por um ciclone extratropical. Por isso, as rajadas podem chegar aos 100 km por hora nessa faixa que pega as praias gaúchas e também do litoral sul de Santa Catarina. Tem possibilidade de chover nessas áreas, só que mais fraco. O sol brilha forte do sul do Pará até o Espírito Santo, enquanto nessa faixa amarela aqui no centro-sul do país, o sol aparece entre mais nuvens. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Curitiba, 18. Em Campo Grande, 20. Bem diferente de Palmas, que vai ter calorão de 36 graus. Em Manaus, em Teresina, 32. Em Belém, 31. Em Vitória, 29. Em Salvador, em Brasília, 28 graus. E em Belo Horizonte, 27. No Rio de Janeiro, tarde com 27 graus também, mas entre a noite de amanhã e a madrugada de sábado, os meteorologistas dizem que tem risco de muita chuva. Sábado, o sol nem deve aparecer e com o tempo fechado e chuvoso, a máxima no Rio vai ser de apenas 22 graus. A mesma de domingo, mas nesse dia o tempo fica firme, com pouco sol. Segunda-feira, nada de chuva também, só que mínima de 13 graus no Rio de Janeiro. E a partir de sábado, a geada se espalha, primeiro pelo sul do país. Aí no domingo, chega até o sul de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. E segunda-feira, atinge ainda o sul de Minas Gerais. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, são esperadas temperaturas negativas nesse fim de semana. Em Vacaria, no Rio Grande do Sul, os termômetros podem marcar 2 graus abaixo de zero no domingo. E em Urupema, em Santa Catarina, menos 7 graus. É mais uma onda de frio, é claro, antes da chegada oficial do inverno, que esse começa no dia 21. Renata e Heraldo. Um fim de semana gelado aí no sul do Brasil. Obrigada, Eliana. A inflação no Brasil desacelerou em maio. Entre os principais motivos estão a energia mais barata com a mudança para a bandeira verde e os combustíveis que pressionaram menos depois de altas expressivas. O IPCA no mês passado foi de 0,47% contra 1,06% em abril. É a menor taxa mensal desde abril do ano passado. Segundo o IBGE, a inflação teve novos vilões em maio. As passagens aéreas e os remédios. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA tem alta de 11,73%. E olha só essa reportagem. Na busca por renegociar dívidas e financiamentos, os consumidores podem cair em armadilhas. Wesley viu no anúncio de uma empresa a oportunidade para reduzir as parcelas de R$ 500,00 da moto que comprou no ano passado, pouco antes de ser demitido. Quando eu cheguei lá, a proposta era boa, né? Abaixava bastante a prestação da moto. A proposta era 53 prestações de R$ 300,00. Cinco meses depois, ele recebeu um comunicado do banco. Dizendo que eu tinha 48 horas para estar quitando a parcela mais atrasada, que era de janeiro, e mais 48 horas para estar quitando o restante da dívida ou eu perderia a moto. Eu tive que pegar R$ 6 mil emprestado para pagar de 24 vezes para eu não perder a moto. Com a inflação nas alturas, está difícil para muita gente honrar os compromissos financeiros. Em maio, 28,7% das famílias brasileiras tinham dívidas ou contas em atraso. Maior índice em 12 anos. E desse total, 22% das famílias precisaram gastar metade da renda ou mais para pagar dívidas com bancos e financeiras. O Guilherme também caiu na tentação de um anúncio que prometia reduzir o valor das parcelas do financiamento do carro. Na hora que chegou a notificação de busca e apreensão no meu veículo, eu assustei e falei não, que isso? Eu estava pagando. Aí eu resolvi ligar para o banco. Falou que eu tinha, estava devendo três parcelas. Ele quase perdeu o carro. Acabou renegociando direto com o banco, mas ficou no prejuízo de R$ 1.500. O advogado do Guilherme, que tem outros clientes em situações parecidas, diz que geralmente essas empresas aproveitam o desespero do consumidor. O cliente envolvido naquele desejo de ver diminuída a sua obrigação com o banco, a sua prestação, ele acaba aderindo ao contrato sem fazer uma leitura, sem maiores informações. Essa alteração de pagamento que ele está fazendo para essa empresa e deixando de fazer para o banco não é esclarecido. Para não cair em armadilhas com propostas tentadoras e soluções fáceis, a orientação do PROCON é tentar primeiro renegociar diretamente com o banco, sem intermediários. E se a escolha for por essas empresas, é preciso verificar com o banco se de fato as parcelas estão sendo pagas. O consumidor tem que sempre desconfiar, ele tem que ter um contrato por escrito onde fique de forma clara e precisa para ele quais são essas condições de negociação e principalmente os juros que estão sendo colocados ali. Por isso que é sempre melhor o consumidor procurar o banco, o consumidor procurar a financeira e ali negociar tendo documento por escrito de quais são as condições dessa negociação. As doações de comida para famílias carentes caíram 80% em todo o Brasil. Mas a procura pelos alimentos dobrou. A dona Maria Eva não imaginava que aos 64 anos perto de se aposentar iria depender de doações para se alimentar. Tudo é difícil na nossa vida. Passar a privacidade de querer comer uma coisa e a gente não comer porque não tem dinheiro para comprar. Desempregado, Wellington também depende da marmita distribuída na favela de Paraisópolis. Nunca pensei que ia chegar a essa situação, essa necessidade. só em Paraisópolis a procura pela comida dobrou este ano mas as doações diminuíram. O galpão onde eram montadas as cestas básicas está vazio. No país todo as doações caíram 80% na comparação com o início da pandemia segundo a Central Única das Favelas. A gente percebe que existe sempre um pico de ajuda e depois as pessoas acabam se acostumando com essa necessidade mas também os preços dos alimentos, a inflação, a gasolina ficou tudo muito mais caro e mesmo aqueles que podiam ajudar um pouco começaram a olhar e se preocupar porque pode faltar para esses também. Nesta associação na zona sul da capital paulista bastou um aviso na internet para uma fila enorme se formar horas antes da distribuição de comida. 3 horas da manhã 3 horas há um mês a associação não entregava cestas básicas por falta de doações no último fim de semana chegaram alguns alimentos e o pessoal já decidiu fazer a distribuição porque tem muita gente pedindo ajuda não chega a ser uma cesta completa cada sacola tem dois pacotes de feijão dois de macarrão um de arroz e um de farinha em minutos os voluntários entregaram as 250 sacolas de alimentos mas a fila continuava grande a gente tem os macarrão aqui a gente não sabe a quantidade que tem a gente vai tentar fazer um bem bolado para atender vocês com macarrão a Neide estava mais para o fim da fila e conseguiu levar dois pacotes vai juntar com alimentos que ganhou já tem um pouco de arroz e feijão que eu peguei com a vizinha de arroz que eu não tinha nada de casa a presidente do Instituto para o Desenvolvimento Social diz que a fome precisa ser enfrentada por todos o governo as empresas e as organizações da sociedade civil que juntos podem realmente criar programas que atinjam a maior parte da população de uma maneira mais rápida eficiente e menos custosa também a gente que tem filho pequeno que é pior a gente ainda aguenta passa a criança não quer saber mãe eu quero isso para comer não tem e aí é o pior de tudo e corta o coração do teu pão de manhã para comer a seguir o alerta do presidente da Ucrânia sobre a fome no mundo agravada pela guerra com a Rússia Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirma o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil as seleções de futebol da Sérvia e da Suíça que estão no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo jogaram hoje pela Liga das Nações a Sérvia venceu a Suécia por 1 a 0 gol de Luka Jojovic já os suíços perderam 1 a 0 para a Espanha gol marcado por Sarabia Portugal que está no grupo H da Copa derrotou a República Tcheca por 2 a 0 a Liga das Nações é uma competição entre seleções europeias o Flamengo anunciou que o português Paulo Souza não é mais o técnico do clube ele sai junto com a sua comissão técnica depois da derrota de ontem no Brasileirão para o Bragantino por 1 a 0 Dorival Júnior que estava comandando o Ceará vai substituir o Paulo Souza Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo anunciou oficialmente o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil o homem de 41 anos está internado em isolamento no Instituto Emílio Ribas que é um hospital de referência para doenças infecciosas na capital paulista ele começou a apresentar os sintomas em 29 de maio quando desembarcou de uma viagem a Espanha e a Portugal que estão entre os países com mais casos da doença foi imediatamente colocado em isolamento assim como colocado em quarentena todas aquelas pessoas que são que nós chamamos de contactantes íntimos pessoas que estiveram com esse paciente nos últimos sete dias e que permaneceram nesse momento em quarentena afastados sendo também observados a transmissão para os seres humanos acontece no contato com animais infectados vivos ou mortos entre os humanos a transmissão mais comum é pelo contato com o líquido que vaza das feridas o vírus também pode ficar em roupas toalhas e roupas de cama usadas por pessoas doentes a Organização Mundial da Saúde já confirma mais de mil casos da varíola dos macacos em 29 países fora da África aqui no Brasil além do caso confirmado hoje o Ministério da Saúde monitora outros nove pacientes com suspeita da doença em sete estados a infectologista Miriam Dalben explica que raramente a doença evolui para casos graves não é motivo para pânico a gente está cansado de pandemia está vivendo a pandemia da covid que está acabando mas essa doença tem várias características que são diferentes das características da covid em primeiro lugar os casos eles não evoluem com gravidade precisando de proteína a mortalidade ela é baixa ela é em torno de 1% a transmissão dessa doença ela é muito mais difícil do que a transmissão da covid o consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia e da vacinação Bruno Tavares boa noite boa noite Renata Heraldo boa noite a todos nas últimas 24 horas o país registrou 148 mortes por covid a doença matou 667 mil 849 brasileiros desde o início da pandemia de ontem para hoje foram 45 mil 644 novos casos conhecidos o total passa dos 31 milhões 360 mil a média de casos tem alta de 65% são 37 mil casos por dia a média de morte subiu 13% ainda dentro da estabilidade 124 óbitos por dia agora a vacinação entre os grupos etários que podem ser imunizados 83,26% tomaram as duas doses ou a dose única e pouco mais de 53% a dose de reforço no mapa os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação com a dose de reforço de quem pode se vacinar outras informações em g1.com.br barra coronavírus Heraldo Renata Obrigada Bruno Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky alertou para as consequências do bloqueio russo aos portos ucranianos mesmo dia em que as forças de Moscou intensificaram os bombardeios ao leste do país A Rússia mudou de estratégia em Severodonetsk As tropas se retiraram da cidade e agora a prioridade são os ataques aéreos Os ucranianos sabem que em Severodonetsk pode ser decidido o destino de toda a região do Dombás A autoproclamada República de Donetsk pró-Rússia condenou à morte dois ingleses e um marroquino que lutavam ao lado dos ucranianos As famílias deles denunciam a violação da Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra Enquanto isso o mundo espera o desbloqueio dos portos ucranianos para escoar os grãos retidos no Mar Negro Mas o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov avisou que nenhum acordo foi alcançado na reunião de ontem em Ankara na Turquia A Ucrânia acusou a Rússia de impor condições como fim das sanções do Ocidente para que um acordo seja feito O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advertiu que a crise pode provocar efeitos catastróficos O impedimento às exportações significa que dezenas de países podem enfrentar uma escassez de alimentos Milhões de pessoas podem morrer de fome se o bloqueio continuar alertou Zelensky A FAO Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura também avisou que os efeitos da guerra podem aumentar a insegurança a alimentar nos países pobres O presidente Zelensky pediu a exclusão da Rússia da FAO que tem sede aqui em Roma e responsabilizou Moscou pela crise alimentar O primeiro-ministro italiano Mário Draghi disse que a Ucrânia precisa receber garantias de que os seus navios de grãos não serão atacados O Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro que lutava na guerra André Rak Bari fazia parte do primeiro grupo de voluntários brasileiros que se juntaram às tropas ucranianas no fim de fevereiro Ele morreu durante um combate com os russos André era de Porto Alegre tinha 44 anos sete filhos e morava no Ceará A família aguarda informações sobre o traslado do corpo A gente volta a falar sobre a cúpula das Américas Os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden acabaram de ter a primeira reunião bilateral entre eles desde a posse do presidente americano há quase um ano e meio Correspondente Sandra Coutinho também o correspondente Anderson Gásio tem todas as informações desse encontro Olá Sandra boa noite pra você Boa noite Geraldo Renata boa noite a todos Olha antes do encontro privado os presidentes Biden e Bolsonaro falaram com a imprensa O presidente americano disse que o Brasil é um país maravilhoso de pessoas formidáveis porque tem uma democracia inclusiva e vibrante e instituições eleitorais fortes Joe Biden afirmou que os dois países estão profundamente ligados por valores comuns e que isso traz oportunidades incríveis para os dois países Biden afirmou que o Brasil fez sacrifícios reais para proteger a Amazônia e que o resto do mundo deveria ajudar a financiar a preservação da floresta e acrescentou que é uma responsabilidade internacional porque todo mundo se beneficia da proteção da Amazônia o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil e os Estados Unidos tem muitas coisas em comum entre elas o amor à liberdade e a democracia além de valores como o bem-estar da população e a paz ele lembrou que o Brasil é um dos maiores países do mundo e que a Amazônia é uma região rica em biodiversidade minerais água potável e oxigênio o presidente afirmou que às vezes sente que a soberania da região está ameaçada sobre a questão ambiental Bolsonaro reconheceu que o Brasil tem desafios mas disse que o país tem uma legislação ambiental rígida e que 85% da Amazônia estão preservados Bolsonaro disse que a produção agrícola do Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo Heraldo Renata Obrigada Sandra Coutinho ao vivo direto da Cúpula das Américas em Los Angeles nos Estados Unidos e a seguir o governo apresenta propostas para amenizar as perdas dos estados que reduzirem impostos sobre combustíveis o PSDB oficializa apoio a pré-candidata Simone Tebet à presidência da república IBGE vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Acre que determinou a inclusão de questões sobre orientação sexual no censo demográfico deste ano em nota o Instituto disse que a inclusão repentina do tema significaria apresentar um questionário não estudado não testado e com uma equipe não treinada devidamente a coleta de dados está prevista para começar em 1º de agosto o IBGE afirma que a única alternativa para incluir as perguntas seria um novo adiamento do censo que já deveria ter acontecido em 2020 e que a inclusão do tema aumentaria e muito o custo da pesquisa hoje em torno de 2 bilhões e 300 milhões de reais o presidente Jair Bolsonaro enviou hoje ao Congresso Nacional projeto de lei que propõe acabar com o regime de partilha do pré-sal esse modelo está em vigor desde 2010 e rege os atuais contratos de exploração do petróleo na camada pré-sal projeto de lei autoriza a União a vender a parte dela nos contratos que já estão em andamento de acordo com o governo federal a medida vai proporcionar maior eficiência na exploração de óleo e gás do pré-sal além de aumentar a arrecadação a íntegra do projeto não foi divulgada o governo federal apresentou a proposta de emenda constitucional para compensar perdas dos estados que zerarem as alíquotas do ICMS do diesel e do gás a proposta é assinada pelo líder do governo no senado Carlos Portinho do PL faz parte da tentativa do governo federal de reduzir a quatro meses das eleições os preços dos combustíveis e a inflação o texto prevê um auxílio total de 30 bilhões de reais para amenizar as perdas de estados que zerarem o ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços sobre diesel gás de cozinha e gás natural e fixarem a alíquota do ICMS sobre o etanol em 12% seriam cinco parcelas mensais a redução do imposto e a compensação aos estados valeriam até o fim deste ano a PEC conseguiu hoje 28 assinaturas uma mais do que o mínimo necessário para começar a ser discutida pelos senadores mas só será votada se o senado aprovar o chamado PLP 18 já discutido e aprovado na câmara que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis e em até 18% para outros itens essenciais como energia o texto lido hoje em plenário não teve alterações em relação ao que foi acertado ontem o projeto de lei prevê mecanismos de compensação parcial da União aos estados com a criação do teto do ICMS mas só quando a queda na arrecadação do imposto for maior que 5% governadores criticam a proposta segundo eles se o projeto for aprovado vão perder 83 bilhões de reais ao ano segundo o relator senador Fernando Bezerra Coelho do MDB a consultoria de orçamento do senado calcula uma perda menor de 53 bilhões de reais é evidente que os governadores continuam com muitas críticas em relação à iniciativa e muito preocupados com a eventual perda de receitas que os estados poderão enfrentar mas o aperfeiçoamento do mecanismo da compensação criou uma compreensão maior no sentido de dar segurança na sustentabilidade das receitas dos estados senadores também têm restrições ao projeto esse projeto vai ajudar e vai dar algum subsídio basicamente a quem usa gasolina e álcool vamos subsidiar o carro de passeio se vamos subsidiar o carro de passeio que é uma coisa da classe média por que não subsidiar o feijão o arroz a carne me parece que isso é uma improvisação um fundão eleitoral para uma reeleição sem nenhum cálculo sem nenhum benefício imediato o relator também incluiu no texto a redução a zero dos impostos federais sobre álcool e gasolina a votação do PLP 18 está prevista para a próxima segunda-feira e como o relator fez mudanças no texto aprovado na Câmara o projeto terá de ser analisado novamente pelos deputados o PSDB oficializou hoje apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet do MDB à presidência da república a decisão saiu depois de uma votação da executiva nacional em uma reunião fechada em que votaram também deputados e senadores foram 39 votos a favor e 6 contrários o acordo com o MDB prevê que o PSDB indique o candidato a vice-presidente na chapa com Simone Tebet hoje o nome mais cotado é o do senador Tasso Gereissati a formalização do apoio do PSDB concretiza a criação de uma frente da chamada terceira via com uma candidatura única no início de maio PSDB Cidadania e MDB e União Brasil anunciaram a intenção de formar o grupo pouco depois o União Brasil abandonou as conversas e decidiu lançar candidatura própria desde a redemocratização é a primeira vez que o PSDB não vai lançar candidato próprio à presidência do país houve resistências ao acordo em três estados Minas Gerais Goiás e Pará que tem disputas locais com o MDB o presidente do PSDB aposta no crescimento da candidatura de Tebet para vencer as dificuldades O PSDB retirou de uma longa discussão ao longo do dia de hoje um resultado poderoso em relação à decisão de seguirmos com o MDB com a candidatura da senadora Simone Tebet oferecendo o PSDB na vice como alternativa a quebrar essa polarização onde milhões de brasileiros esperam uma outra alternativa para votar no primeiro domingo de outubro onde nós estamos abrindo mão de um papel histórico de protagonismo de nossa candidatura em torno de um projeto porque sabemos que o PSDB não nasceu para servir a ele próprio mas servir como alternativa aos eleitores brasileiros e a um projeto do Brasil Simone Tebet tem 52 anos é formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com mestrado na PUC de São Paulo em 2002 elegeu-se deputada estadual pela primeira vez foi prefeita de Três Lagoas em Mato Grosso do Sul e duas vezes vice-governadora do Estado em 2014 foi eleita senadora Simone Tebet se tornou a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado a mais importante da casa ela é líder da bancada feminina e teve atuação de destaque na CPI da Covid Simone Tebet foi diagnosticada com Covid tem sintomas leves e está isolada não fez pronunciamento hoje mas usou uma rede social para agradecer o apoio do PSDB abre aspas sabemos da responsabilidade estamos prontos com coragem e amor vamos reconstruir o Brasil recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB a nossa candidatura este é um reencontro do centro democrático não agendado pela história mas exigido por ela no passado democracia cidadania justiça social hoje pelos mesmos valores e com a mesma urgência unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria fecha aspas outros partidos já formalizaram as pré-candidaturas União Brasil com Luciano Bivar o PT com Lula o Avante com André Janones o Unidade Popular com Leonardo Péricles o PSTU com Vera Lúcia pelo PCB Sofia Manzano o Democracia Cristã com José Maria Emael o PL com Jair Bolsonaro o PDT com Ciro Gomes pelo PROS Pablo Marçal e o Novo com Felipe Dávila O romancista e professor Godofredo de Oliveira Neto foi eleito hoje imortal na Academia Brasileira de Letras o ritual se repete a chama é sinal de que um novo integrante da Academia Brasileira de Letras foi eleito no final da votação as cédulas são queimadas como manda a tradição a escolha entre nove candidatos foi para a cadeira antes ocupada por Cândido Mendes que morreu em fevereiro agora de volta ao plenário fechado por causa do risco de transmissão da Covid a sessão foi a primeira totalmente presencial desde o início da pandemia nas últimas eleições a Academia escolheu personalidades de áreas diferentes da música da dramaturgia do direito da ciência mas dessa vez o eleito foi um homem que dedica a vida às letras Godofredo de Oliveira Neto passa a ser o sexto ocupante da cadeira número 35 catarinense tem 71 anos e mais de 20 livros publicados no Brasil e no exterior entre romances e contos ele também é professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro O Godofredo é um romancista importante com obras traduzidas de vários países do mundo e isso é uma demonstração da Academia Brasileira de Letras que quis ter um ficcionista nos seus quadros O novo imortal da ABL recebeu a visita e os cumprimentos dos colegas de academia a obra de Godofredo de Oliveira Neto mescla a ficção com a história do Brasil para o autor a literatura ajuda a refletir sobre a formação e a identidade do brasileiro O Brasil tem uma história literária maravilhosa que está sendo agora resgatada porque era desigual está sendo resgatada com autores afrodescendentes indígenas para mostrar a real situação da sociedade brasileira e então esse papel da literatura é fundamental e da encontro da nação trazer para o palco iluminado essas franjas enormes maioria até da nação brasileira isso tem que aparecer O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor Boa noite Boa noite para você Boa noite Boa noite